Quando ela finaliza, ela deu um pouquinho mais de velocidade, na corrida de aproximação, o salto fluiu, sem frear. 13? Redondo para 14 metros. Mais ou menos, 13,90 e pouco. Da sapatilha, a maioria dos pregos pegaram na pista, na pista de emborrachada, então não consegue tracionar tão bem quanto na tábua. É, e ficou claro que ela percebeu isso já no momento do salto, né, quando cai na caixa de areia, ela já observa e agora vai conversando aí. É, o treinador já... 13,36, terceira marca. Com Jailton Moura, né? Neilton. Neilton Moura. Neilton Moura, treinador. Agora tá conversando, acho que o treinador vai pedir pra ela melhorar a marca ali, puxar um pezinho pra trás. Então, a briga tá em altíssimo nível, né, com muito tempo a gente não via no troféu. A experiência e a nova geração. Exatamente. E neste momento, né, a ousadia, a nova geração, tá levando a melhor neste momento da prova. E é muito bom e fundamental pra atletismo brasileiro.